Fala pessoal, beleza? Vamos então fazer a listagem de produtos nessa aula. Bora para a aula! Antes de começar essa videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário. Então na aula passada nós tínhamos feito já a parte de salvar o produto. Agora está faltando a gente conseguir listar os produtos. Para isso eu vou ter que mexer no Data Table, na parte de tela e também mexer no Java. Então no meu produto BIM eu vou ter que criar uma lista. Vou criar aqui, private list de produtos. Produtos. Tá, para que essa lista? Essa lista aqui ela vai servir para exibir os dados na tabela, ok? Então eu vou amarrar agora essa lista na minha tabela. Então eu vou lá no meu Data Table. No meu Data Table. Vou colocar o Value aqui. Vou colocar, deixa eu até parar ele aqui. Estou mexendo na parte de Java. Vou colocar um Value aqui. E vou chamar então, apertar Ctrl espaço, produto BIM, ponto, produtos. Lembrando que numa Data Table eu preciso ter um cursor para conseguir exibir. Então eu vou colocar um Var aqui. Eu vou criar um chamado produto cursor, ok? Para ele percorrer a minha listagem, ok? Ele vai percorrer a minha listagem imprimindo os valores, ok? Aqui dentro então eu vou dar Ctrl espaço. Vou achar o meu cursor, ponto, código. Aqui eu vou ter que copiar e colar, pessoal, para ganhar um pouquinho de tempo, tá? Mas dá para fazer do zero. Então aqui o nome. Então eu vou apagar código aqui. Vou dar ponto final. Nome. Aqui o preço. Aqui o preço. Aqui a quantidade. O preço, pessoal, ele vai mostrar para Adão e Americano, tá, pessoal? A gente não está se preocupando com máscaras ainda. Validade. A validade também ele vai mostrar para outro padrão. A gente vai ver daqui a pouco. Dato de validade. E a categoria que é o diferente, tá? A categoria, você vai ter que usar mais um ponto final. Por quê? Vou dar Ctrl espaço. Vou pegar o cursor. Produto cursor. Opa, sem que eu errei. Produto cursor. Vou dar ponto categoria. Se eu deixar até esse ponto, ele vai imprimir o objeto. Se você quiser imprimir um campo da categoria, você dá mais um ponto final. Aí, ó. Agora aparece os campos da categoria. Código e nome. Eu vou escolher nome, ó. Beleza? Se eu mandar rodar, não vai mostrar nada ainda. Porque eu ainda não estou carregando a listagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, aqui, né? Vou carregar os produtos aqui, ó. Produtos igual produtodal.listar, ok? Então, eu vou carregar todos os produtos. E vou recarregar os produtos também depois que eu salvar, ó. Pronto, pessoal. Tá feito, ó. Vamos rodar agora a listagem. Então, percebam, pessoal, que o Java, a parte web dele, ele tem muito copia e cola. Depois que você faz o primeiro, os próximos é bastante coisa copia e cola. Até ele sofre algumas críticas sobre isso, por ter essa verbosidade, esse excesso de copia e cola. Eles acham que daria para otimizar melhor a tecnologia. Ok? Vamos ver. Esperando ele carregar aqui. Tá carregando o Hibernate, ok? Aí, ó. Carregou, ó. Um Coca-Cola, ó. Ele mostrou o padrão americano. A validade também ele mostrou em padrão americano, ó. Por enquanto, eu não estou preocupado com máscaras. E aqui, ó. A categoria, ó. Teste 4, ó. Ele mostrou o texto, ó. Ok? Se eu salvar outra aqui, por exemplo, Fanta 2, quantidade 2, preço 10 reais, data de validade, 21 de maio, categoria teste 2 e salvar, ó. Aí, ó. Ele já atualizou a tabela, ó. Com isso, agora, pessoal, a gente tem já o Inserir e o Ilistar do nosso produto. As próximas aulas, pessoal, eu vou gastar um tempo agora dando uma polida em algumas coisas que ficaram, ok? Não vou fazer o editário excluir ainda. Eu vou acertar máscaras, vou acertar menu e outras coisas aí que eu estou em mente. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais. E aí